Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre o que aconteceu. Não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas é o primeiro podcast de 2024, que a gente está gravando agora. Talvez você esteja assistindo em 2025, mas esse podcast foi o primeiro 2024. E a gente vai falar sobre a retrospectiva Erros e Acertos de 2023, ou seja, serve para qualquer ano que você esteja assistindo, porque são Erros e Acertos de negócio. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou Renata Pontes, CEO da We Believe. Eu sou Caroline Santiago, coordenadora de consultoria da We Believe. Olá, eu sou André, líder do Insight Sales aqui da We Believe. É isso. Então, você que está escutando a gente, pega o caderno e pega o lenço também. É o caderno e pega o lenço. Não para você enxugar as lágrimas de choro, mas as lágrimas de risada, porque tem muito perrengue que a gente vai contar aqui. Então, qual vai ser o primeiro? Vamos começar dos erros. Qual nossa, foram tantos esse ano, né? Uma empresa que faz tantos eventos como a gente, tem história até a fala chega. Detalhe, quantos eventos que a gente fez em 2023? Foram 36 eventos. Estava pegando o número aqui, ó. Esse ano foram 14 workshops online, 5 imersões, 3 encontros de mais, 2 jornadas lucrativas, 5 caixas rápidos, 1 evento em Boston, o evento do Sebrae, a feira do Sebrae, o TTT, Train the Trainer, deu 34 eventos. 34 eventos. Fora, né? Os eventos onde a gente ia enquanto participante, né? Porque a gente foi a mais... Esses são os nossos eventos, né? Esses são os nossos eventos que nós entregamos para clientes. Foram 30, 34 eventos. É muita coisa. É muita coisa. E evento começa com tudo para dar errado. Não é verdade? A única coisa que eu tenho certeza é que alguma coisa não vai funcionar. Alguma coisa vai dar errado. É isso aí. Porque é muita variável, né? Tem você no palco, tem todos os clientes que estão sentados na plenária, que podem ter qualquer tipo de dúvida, que pode passar mal, pode ter qualquer tipo de problema ali. Pode ter um hater, né? Pode ter um hater, pode ter gente passando mal também, Paulo. Já teve, inclusive. A gente já teve gente passando mal em evento. Tem toda a equipe que também tem que estar ali junto, também tem que atender eles. Eles também podem estar passando mal, pode acontecer alguma coisa. Tem a estrutura do hotel que a gente não sabe se tem banheiro suficiente, se tem almoço rápido o suficiente, se tem luz, se tem som direitinho. E almoço não só rápido, almoço bom, né? Para depois a pessoa voltar para o hotel e não ficar passando mal do estômago, como também aconteceu esse ano. Depois, no evento que eles comeram em almoço, os clientes comeram em algum lugar que não foi legal, chegaram tudo passando mal depois do almoço. Vocês lembram disso, gente? O ar-condicionado, a estrutura, a energia elétrica, o som, o DJ, os microfones. Ou seja, se você tem um negócio, você já é louco. Se você tem um negócio de eventos, né? Você tem que ver esse negócio aí, tem que se tratar, né? 34 eventos com... E eu me lembro que todos os eventos, alguma coisa deu errado e alguns deu muita coisa errada. Deu várias coisas erradas. Então, primeira coisa, vamos falar janeiro, fevereiro, março, aquele primeiro trimestre, a gente teve Estados Unidos. A gente teve... Vamos falar um pouquinho do primeiro semestre e do que nós tínhamos planejado para o ano, né? Nós tínhamos planejado para o ano de 2023 faturar nele 18 milhões de reais, tá? Era nosso planejamento. Receita. Isso. De vendas, né? Um volume de vendas. De venda. Volume vendido pelo vendedor. No ano? No ano. 18 milhões. 18 milhões. Ah, eu lembrava disso, é verdade. Quando a gente fez o orçamento, a projeção era de 18 milhões. Porque depois mudou. Mudou. E a gente vai falar disso. Tá bom. 18 milhões. Olha só a verdade. E aí, como foi que nós começamos o ano? Nós começamos... Ah, detalhe, desculpa. Em 2022, a gente é faturado 15. Isso. Então, a gente falou, bom, dá para crescer ali uns 20% de maneira bem segura. E a gente fez 18, viu que a conta fechava, o orçamento vai ser 18, então. É isso. O planejamento, né? E aí, a gente também queria deixar de depender tanto de eventos. Então, qual foi a nossa estratégia? Nós íamos passar a vender mais Unilucro, realizar eventos para vender a Unilucro, que a nossa... Que na época custava 500 reais por mês. Por mês. E a nossa universidade, para os empresários aprenderem a gerenciar o seu negócio 360. Eles são financeiros, são as pessoas e marketing e vendas. Exatamente. E a gente... Qual seria a estratégia nossa de vendas para a Unilucro na época? Nós queríamos dominar o interior de São Paulo, então nós decidimos que faríamos eventos chamados caixa rápido, presencial, apenas no interior de São Paulo. Mas esse é o motivo que eu lembro. Porque a gente fazia campanhas para os nossos workshops, que eram online, né? Os eventos online que acontecem todo mês, que eram nacionais. Porque a internet pode vir gente em qualquer lugar. Só que a gente falou, putz, a gente não pode competir um evento com o outro. Então, vamos pegar eventos locais em que a gente continua divulgando o workshop online no Brasil inteiro e exclui uma cidade. Isso. Então, vamos excluir agora Sorocaba. E ali, em Sorocaba, a gente vai fazer só uma divulgação no Instagram para o evento de Sorocaba, que é o caixa rápido. Aí depois, vamos fazer agora Campinas. Agora vamos fazer Jundiaí. Agora vamos fazer tal cidade. Então, a gente foi fazendo campanhas de Instagram locais enquanto a gente fazia uma campanha para o evento local, enquanto a gente fazia uma campanha de um evento online nacional. Lembra que esse foi um dos motivos da gente escolher fazer isso também? E aí a gente aproveitou. Bom, já que a gente vai fazer um evento local, vamos vender o quê? A Unilucro. Exatamente. E aí, se fazer evento em São Paulo, já é desafiador realizar eventos pelo interior, tipo caravana, né? Cada dia numa cidade diferente. Tipo trupe. Tipo trupe. Foi uma experiência interessante. Bota todo mundo do busão aí, né? Turneu e bilívio. Turneu e bilívio. Eu acho que a gente fez três ou quatro caixas rápidas. A gente fez Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas. São Paulo, né? Foi, teve São Paulo. Teve São Paulo. Mas acho que teve mais uma no interior. E aí a gente entendeu que não era o modelo, porque o resultado que a gente estava alcançando através dos eventos, quando a gente fazia, media o esforço versus o resultado. Estava tendo resultado, mas quando avaliava o esforço versus o resultado, a gente viu que não era o caminho. É, e tinha uma outra coisa, né? A gente não conhecia a cultura local, porque apesar de ser interior de São Paulo, quando você pega Ribeirão Preto e pega Sorocaba, são culturas diferentes. Porque são economias diferentes, são pessoas que têm histórias diferentes daquela cidade. Uma cidade, ela foge no café, a outra cidade tem indústria, por exemplo. Então, uma cidade tem mais pessoal que veio de fora, outra cidade é a galera que já nasceu lá há muito tempo. Então, são culturas diferentes. Você precisa aprender para vender para aquele público. E uma outra coisa é, não necessariamente o espaço que a gente conseguia era um espaço preparado para eventos, adequado. A gente tinha que adaptar muita coisa. Não necessariamente a gente vendia fácil numa cidade quanto a gente vendia fácil na outra cidade, porque uma cidade já tinha uma cultura maior de eventos, a outra não. Então, tinha um monte de desafios locais ali. Então, não só. Eu lembro que o retorno sobre o investimento, o retorno financeiro sobre o investimento era duvidoso, como o esforço para se adequar sempre a um novo local. E isso também era um baita esforço, sabe? Qual o local que a gente vai fazer em Sorocaba? Cara, eu não conheço Sorocaba. Vamos pegar esse local aqui. Não, mas esse local aqui parece que fica longe do centro. As pessoas estão no centro. As pessoas vêm de tal lugar. Não, espera aí. Então, tem um desafio grande aí para quem pensa em fazer ações locais. É importante que você conheça o local, a cultura do local, a geografia do local. E aí, olhando o restante da nossa estratégia, essa estratégia começou a colidir com os nossos grandes eventos. E era um workshop, que os nossos workshops são grandes. Eles atraem de 800 a 1.500 pessoas nos nossos workshops. E as imersões de São Paulo, que são imersões grandes também para 700 pessoas. Então, quando a gente começou a ir para esses outros eventos, a gente... Inclusive, você e o time estavam ficando exaustos. Como é que conseguia entregar os outros eventos maiores? É isso aí. Então, a gente viu ok. Estamos indo pelo caminho errado. A gente fez quanto? Quatro? Quatro. Quatro caixas rápidos. Era um workshop por mês e um caixa rápido. E tinham meses que tinha workshop, imersão e o caixa rápido. E tudo no final de semana. Tudo. Acho que o caixa rápido era durante a semana, não era? O de Campinas foi durante a semana. E o Sorocaba também. Sorocaba também. Eu acho que dependia da agenda. Tá bom. Ou seja, chegava no final do mês, as pessoas não tinham descansado, no mínimo, dois fins de semana. Exatamente. Aí era bem puxado. Porque a empresa continua rodando de segunda a sexta. E os vendedores tinham que estar vendendo na segunda-feira para quem fez o workshop do final de semana, mas no outro fim de semana já tinha outro evento. Então, acumulava. Então, a pessoa não conseguia descansar. E aí começou a não ficar saudável. A gente até deixava as pessoas descansarem, porque não tem como trabalhar sem descansar. Mas se tornou uma estratégia que não era saudável nem para a empresa, nem para a equipe. E a gente resolveu abolir os caixas rápidos. Eu, lá em 2017, quando eu comecei as imersões 8Ps, a minha estratégia era vender a imersão em eventos. Então, eu fazia um evento de duas horas em cidades diferentes pelo país. E tem muito palestrante que faz isso e funciona. Só que é muito desgastante, mas funciona. E eu fiz em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, sete meses. Eu acho que abril também, oito meses. Eu fiz trinta e tantos eventos. Então, em 25 fins de semana, eu fiz sete meses, talvez 30 fins de semana, eu fiz 33 eventos. Então, eu fiz mais de um evento por semana, na média. E aí, chegou em abril, a gente lotava as imersões, que eu vendia entre 400 e 800 reais. Eu fui subindo o ticket, lotava. A gente fazia um evento, duas horas de palestra, fazia a oferta da imersão, vendia, vendia lá mesmo, na maquininha. Mas eu chegava na imersão sem voz. Então, quer dizer, era muito desgastante, mas funcionava. Então, no final, uma pessoa fazendo, já é desgastante. Agora, imagina um evento que envolve dez pessoas fazendo e tem que ter venda depois, e a empresa continua funcionando, porque tem outros produtos rodando também. Então, eu me lembro que foi muito desgastante para o time, muito. Muito, muito. Vocês querem contar um pouquinho dessa época, gente? Você lembra aí, André? Você chegou a ir a alguns eventos? Sim, acabei indo nos eventos de as imersões, os caixas rápidos. É, o caixa rápido chegou a escriptar eles, né? Porque o André, a ideia era ir assumir alguns caixas rápidos. Exatamente. É isso. Feito trocaba. É verdade, eu lembro. Porque a ideia era você assumir o caixa rápido e você fazer o pitch. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu lembro disso. Exatamente. E aí, a gente chegava no outro dia fazendo também as nossas atividades, que na época eu estava no Outlier, né? Então, como consultor, tinha que atender os clientes, as reuniões. Então, tinha que tocar também a operação, vamos dizer assim, o dia a dia. Isso aí. Então, foram lições que deu para a gente tirar com relação a esse teste aí do caixa rápido, mas é como vocês estão dizendo, né? A gente teve um período de teste e, por consequência, também um período de aprendizado para a gente mudar a estratégia. E tem um ponto aqui importante que é, a gente começou um projeto, a gente colocou dinheiro, colocou equipe, colocou energia, fez quatro eventos, colocou o André para que ele já fosse a pessoa que desse os outros eventos e uma dada hora a gente olhou para os números e falou, cara, esse projeto não vale a pena. E a gente abortou o projeto. Então, não ter medo de abortar uma coisa que não está funcionando. Exatamente. Você tentou, tentou, tentou. Cara, não funciona esse negócio. Acaba com ele. Pronto, acabou. E aí, Carol, você lembra disso, dessa época? Lembro. Inclusive, o André, como ele falou, ele estava no Outline. Eu lembro que o meu desafio era gerenciar o cansaço da equipe também. Porque o André ia para o evento. Quando ele voltava, eu tinha que equilibrar, por exemplo, uma folga dele, dois dias de folga, contando com os outros eventos também. E o André não só atendia cliente, mas ele também liderava uma equipe. Então, aí é um pouco mais desafiador. Então, isso eu percebi o impacto no time, né? Do time ficar mais cansado, com isso às vezes diminui o engajamento. Mas, ainda assim, pela liderança estar lá no dia a dia, buscando, trazendo o pessoal para perto, o engajamento poderia baixar um pouquinho por conta do cansaço, mas logo retomavam. Tanto é que o nosso time, se for fazer gosto, ninguém quer faltar evento. Porque todo mundo liga. Amo estar em evento. Porque hoje o povo fala, eu vou. Eu falo assim, você não vai. Não vai. Segunda-feira, tá aí. Vocês vão ter que trabalhar. Tem que trabalhar depois de segunda, sexta. Não pode. Vamos nos revezar nos eventos. Porque é muito bom ir para evento, né, gente? É bom de vez. É o resultado, né? A pessoa vê o resultado daquilo que ela trabalhou. O cliente vem agradecendo. Ah, você que é o André, você que é a Carol. Nossa, obrigado! É muito forte. As conexões, né? Porque uma coisa é olhar o cliente através de uma tela. Outra coisa é ter a conexão, é pegar na pessoa, abraçar e saber as histórias do dia a dia do resultado que o trabalho que a equipe faz gera na vida do cliente. Não só na vida dele, mas na vida de toda a equipe, né? Que compõe a empresa desse cliente. Muito bom. Isso aí. Então, esse foi o primeiro ponto. Esse foi o primeiro aprendizado. E teve um segundo aprendizado muito interessante. Que nós tínhamos o sonho, você tinha o sonho, né? De começar a vender para os Estados Unidos, para, de repente, em algum momento, se mudar para lá. Conta para a gente, Conrado. É. Fazia tempo que eu queria vender em dólar. Então, esse é um ponto. Porque a minha conta é muito simples, cara. Dólar está 5. 5 para 1. Então, se a gente vende 10 mil dólares lá, que como se fosse 10 mil reais aqui para o brasileiro, são 50 mil reais aqui. Cara, então, é legal. Vamos fazer um evento lá. Isso estava na minha cabeça, na verdade. E aí, eu estava com a Cláudia em um restaurante em Campinas. Não sei se você lembra dessa história. E aí, eu finalizei. Eu estou vendo que tem um cara me olhando. Eu falei, beleza, deve me conhecer e tudo. Aí, depois, ele vem, levanta. Estava com a namorada dele lá. E ele vem. Conrado. Oi, tudo bom? Cara, eu admiro muito o seu trabalho. Te sigo há muito tempo. Eu falei, obrigado. Pô, que bacana. Qual o seu nome? Qual o seu negócio? Aí, eu perguntei o negócio dele. Ele falou, a gente tem uma agência de marketing. Eu falei, que legal. Em Boston. Falei, opa. Conectou com aquele meu pensamento de, opa, eu posso ir para os Estados Unidos. Vamos vender em dólar. E quando ele falou, eu tenho uma agência de marketing em Boston, todo o plano veio na minha cabeça. Ok? Esse cara vai fazer o evento, porque ele já tem os clientes. Ele quer clientes, né? Então, o evento vai atrair empresas. Com isso, ele vai conseguir vender mais e tal, e etc. Beleza. E aí, com isso daí, conversei com ele. Ele, cara, vamos conversar, porque eu estou pensando em entrar nos Estados Unidos. E a gente pode entrar com um evento. Vocês convidam os seus clientes. Descobri que ele tinha uma agência pequena. Mas você convida quem você conhece e tudo. Os clientes, empresários. E daí, eu vou lá. Eu já fiz isso aqui no Brasil, já muito certo, algumas vezes. Eu dou uma palestra. Eu vendo um produto nosso. E aí, tem que ver qual vai ser o produto. Mas você que entrega. Porque a gente não é uma agência. A gente é uma consultoria. A gente dá mentoria. A gente não executa. Não vai lá no cliente e fica apertando o botão. Isso aí tem gente mais barata para fazer, que é a agência, né? A nossa mão de obra é muito especializada, muito cara. Então, a gente pode fazer isso. Você fala, cara, adorei a ideia. Vamos conversar. Beleza. A partir daí, a gente teve algumas conversas online. E criamos todo o planejamento do evento. Ia ser um evento de um dia, em Boston, para empresários brasileiros. Em que a gente ia vender a mentoria de 10 mil dólares para um grupo de 10 pessoas. Ou 100 mil dólares. 500 mil reais. Que eu ia entregar seis encontros. Sendo que dois iam ser presenciais. Os outros quatro iam ser online. Ou três presenciais e três online. Não lembro. E eles conseguiram colocar, eu acho que, umas 90 pessoas no evento. Dali, a gente fez, eu acho que, quatro vendas. Foram cinco vendas. Cinco vendas. Mais gente que estava negociando. Então, a gente ia fechar as 10 pessoas. Então, funcionou. 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 Super bem. Super bem. Exatamente. Funcionou super bem. Eu lembro que teve uma que comprou, que era dona de supermercado, lá para brasileiros. A outra, dona de uma empresa de limpeza para brasileiros. Eu acho que tinha umas duas ou três empresas de limpeza. Teve um de construtor também. Tinha um construtor. Tinha uma pessoa de marmoraria, se eu não me engano, também. Então, funcionou. E tinha mais gente negociando para fechar. Funcionou super bem. E o que não deu certo, Conrado? Quando a gente começou a fazer a conta do custo de oportunidade. Legal. Se não for entrar 10, vão entrar 7. Legal. 70 mil dólares. Pô, que bacana. 350 mil reais. Só que, se a gente pegar esse tempo, porque eu passei uma semana nos Estados Unidos. Acho que foram cinco dias lá. Foram. Foi por aí. para chegar lá e ir em algumas empresas, depois fazer o evento. Encontrei, inclusive, com os pais do André lá, que me acolheram muito bem lá. Foram lá, me deram carona em tudo. E eu já conversei com uma outra pessoa lá, que tinha um grupo lá também de empresários. Comecei a fazer contatos lá. Encontrei com o Maico Oliveira, que estava lá também, para fechar negócio lá do negócio dele também. Então, foi legal. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, cara. Se a gente começar uma ação nos Estados Unidos, primeiro que isso é demanda reprimida. Então, eu nunca vim para cá. De repente, eu vim e vendi 7. Já não foi 10. Foram 7. Foram 5 e que poderiam chegar a 7. Eu vou ter que entender da... Já, por exemplo, o WhatsApp lá não é um negócio que não existe lá. É Facebook e Messenger. A maneira de vender é diferente. A legislação é diferente. É um público... Eu vendi para brasileiros que a única coisa que tem em comum é o idioma. Porque eles estão em um outro mercado. Eles vendem para americanos e para brasileiros também. Não só para brasileiros. Então, eu vou ter que entender como é que se vende para americano lá. Eu vou ter que entender tanta coisa para começar esse movimento. E depois eu vou ter que continuar. Porque uma vez que eu aprendi, agora não vou ficar legal. Aprendi e agora, ok, não vou usar isso porque eu vou voltar vendendo. Não, eu vou continuar vendendo lá. Então, de repente, a gente fez as contas do custo de oportunidade que a gente teria. De aprendizados que a gente já tem que ter aqui no Brasil, sempre aprendendo sempre. Segundo, o tempo que eu iria para lá fazer aquelas entregas presenciais. Que se eu demorei 5 dias para fazer uma entrega de um evento, para fazer uma entrega presencial, ia demorar também 3, 4, 5 dias. Porque eu não ia lá só para entregar. Eu ia aproveitar e fazer um outro evento para vender mais mentorias. Só que esse outro evento, eu teria que fazer a venda, mas já não tinha demanda reprimida. Já teria que puxar a gente mais fria. Então, a gente começou a fazer essa conta. Você falou, cara, não vale a pena. Não valia a pena. A hora que a gente começou a olhar o seu deslocamento, o seu desgaste físico. O desgaste físico, o tempo. O tempo, quando que você ia fazer dentro da nossa agenda. Hoje, a nossa empresa, ela é ancorada em eventos. Então, a gente depende da sua imagem. Se você vai para lá e acontece qualquer coisa com você, você fica doente. Qualquer coisa pode acontecer. E a alimentação lá, eu voltei, tipo, uns 2 quilos mais gordos. Porque, cara, eu não conseguia achar comida saudável para comer. Quer dizer, saudável não é a palavra. A comida que eu estou acostumado a comer, né? Sem gordura, não bebo leite, tudo. Assim, um monte de coisas que eu tenho de alimentação. Eu não conseguia achar. Então, eu comecei a comer muita coisa que, cara, não estava na minha rotina. Então, eu comecei a sair da minha rotina de alimentação. É isso aí. Qualquer coisa que acontecesse, se eu ficasse doente, se eu ficasse preso no aeroporto, porque o voo atrasou e aí eu não consegui chegar no dia. Podia atrapalhar o planejamento dos 18 milhões. Isso é interessante até ressaltar para quem está escutando ou assistindo a gente, que estratégia não é só aproveitar as oportunidades que surgem, mas aproveitar as oportunidades certas. Vocês testaram essa oportunidade, nós testamos a oportunidade. No meio do caminho, vimos que o custo era muito alto, né? E voltamos atrás. Então, isso foi uma decisão estratégica também. Foi um teste. Validamos algo, entendemos que não era o caminho para os 18 milhões e voltamos. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Conrado sobre isso. Talvez chegue o momento que seja o momento. Mas a gente ainda tem muito para crescer dentro do Brasil. Tem muito para conquistar dentro do Brasil antes de dar esse passo. E a gente tentou, no ano anterior, Portugal. No ano passado, a gente tentou Boston. A gente tentou Portugal, é isso aí. Em 2022, a gente foi para Portugal, fez um evento, fez o pitch, mas não vendeu lá, não teve vendas. A gente vendeu o Outlier. Vendeu. Ah, a gente vendeu o Outlier. Vendeu o Outlier lá. Que é a consultoria de marketing e vendas. Exatamente. Você atendeu ela. É isso daí. Mas é a mesma coisa. A cultura é diferente. Tem muito para ser feito no Brasil antes de a gente dar esse passo. A gente resolveu colocar todos os nossos esforços no público do Brasil para a gente poder, primeiro, ser super conhecido no Brasil. Porque qual é o nosso objetivo? Ser a maior empresa de educação para pequenas e médias empresas. Para poder ajudar os empresários a ter lucro, ter saúde financeira, ter qualidade de vida. É isso daí. E o Brasil tem 20 milhões de CNPJ, sem falar os negócios que não tem CNPJ. Exatamente. É muita gente. É muita gente. E a gente nem riscou o mercado ainda. Nem crescou-se. Nem crescou-se no mercado. Aplicando o Pareto, o 80-20 faz mais sentido continuar no Brasil por enquanto. Porque a gente vai ganhar um. Exatamente. Isso aí. E aí, quando a gente fala, eles voltaram atrás. Vocês não tinham vendido? Tinha. A gente devolveu o dinheiro de todo mundo, pediu milhões de desculpas e falou, olha, a gente deu um passo errado, está aqui o seu dinheiro. Eles já tinham tido um encontro comigo, vocês ganharam o encontro, foi de brinde aí e, meu, desculpa. E as pessoas falaram, cara, quando tiver, me avisa. Porque elas tinham gostado. Elas tinham comprado porque elas tinham gostado. Me avisa porque eu quero. Por enquanto, a gente não tem previsão. Mil desculpas. Foi um passo errado nosso. Aqui o dinheiro. Pronto, acabou. Então, isso, de novo, um projeto que a gente fez, teoricamente, funcionou, mas para ele continuar a funcionar, o custo da oportunidade ia ser muito alto, dado que a gente poderia pegar aquele mesmo tempo, aquele mesmo investimento e colocar aqui no Brasil e ter um resultado muito maior. É isso. Então, isso é voltar atrás num projeto que, teoricamente, tinha dado certo. Isso. Qual é o outro ponto que tem a ver com tudo isso também? Por sermos uma empresa de eventos, por que a gente colocou o Caixa Rápido para vender a Unilucro? Era para a gente poder ter uma recorrência e ter uma qualidade, uma segurança da empresa um pouco melhor. É, vamos explicar isso. Uma empresa de eventos tem que subir a montanha todo mês. Quer dizer, você faz o evento, você faz uma venda, o one shot, a pessoa paga lá, bum, uma vez só, paga lá, sei lá, 20 mil, 50 mil, 100 mil, não importa. Mas a pessoa pagou. No mês seguinte, para você gerar a venda de novo, você tem que, de novo, fazer a venda para novas pessoas. Então, isso faz com que a empresa não tenha a garantia da recorrência, que é uma estratégia de negócios muito importante. Aliás, o Flávio, ele sempre fala, o Flávio Augusto, a gente está muito próximo lá, ele fala sempre o que? Escala, margem e recorrência. Então, a gente tem escala, a gente tem a margem razoável, só que faltava a recorrência. Então, o que a gente fez? Vamos fazer eventos, que é o one shot, mas para vender o quê? Uma coisa de recorrência, que é a Unilucro, que na época era 500 reais por mês. Então, esse é o ponto de subir a montanha todo mês ou já começar na metade da montanha, que é a recorrência que a gente já conseguiu no mês anterior, ajudando a pagar o mês atual. Como uma Netflix, acho que o melhor exemplo de recorrência. Então, esse é o ponto. Exatamente. E, por que a gente faz eventos? Por que a gente tem tanto evento? Porque a gente é muito bom de vendas em eventos. Vender em eventos é uma arte. E a gente é muito bom nisso. A gente organiza a estrutura do evento, você conhece o pitch, o time já está preparado para o pitch, parece uma orquestra sinfônica. Vai tocando de forma perfeita para as coisas acontecerem e mesmo quando tudo dá errado, tudo dá certo porque o time está pronto para poder atender, segurar no peito qualquer bola e ajustar as coisas. Quando tudo dá errado, dá menos certo. A gente poderia ter vendido mais, mas a gente vendeu. Exatamente. Exatamente. E aí, a gente estava começando a trazer um movimento de contratação de um gerente comercial para a atuação de Inside Sales. Inside Sales, venda, vendedor interno. Inside dentro, Sales, venda, vendedor interno da empresa. Telefone e venda. Exatamente. O que é isso? É você não depender de eventos para vender. Você pegar o telefone, como o Conrado falou, e abordar a base, abordar leads para poder fazer eventos no dia a dia, no perpétuo. Fazer as vendas no perpétuo. Sem depender de eventos. E erramos nisso também, Conrado. Foi difícil isso, hein? Tem um ponto importante que é, por que a nossa decisão é estratégica de depender menos de eventos? Porque está funcionando, né? Eu faço evento desde 2011. Eu faço vendas em evento desde 2005, quando eu comecei a vender a minha agência, na venda e serviço da agência, lá em 2005, que eu comecei a fazer evento. E funciona, está tudo certo. Só que qual é o problema? O problema é que depende de mim, no palco, fazendo o pitch e depende que todo o restante em torno de mim funcione. Como assim, Conrado? Não pode faltar luz. Não pode faltar luz. Nossa, Conrado, mas não falta luz. Falta? Falta. Falta sim. Eu já fiz evento em BH, contagem, para ser mais exato, que ficou 20 minutos sem luz. E eu, para não parar o evento, eu falei no gogó para 800 pessoas. Ainda bem que a minha voz é bem forte, eu consigo fazer isso, porque senão eu estava lascado. Não às custas de ficar rouco no final do dia, obviamente, né? Aconteceu de novo agora. Aconteceu de novo agora. Em São Paulo. É isso aí. Pode faltar som. Enquanto, mas não falta som. Falta, a caixa queima. A caixa pode queimar. Deu pico de tensão, pum, queimou a caixa. Pode ter ar-condicionado. Ar-condicionado quente é horrível. Que já aconteceu algumas vezes. As pessoas desconcentram do evento porque elas estão se abanando. Elas estão morrendo de calor. E daí não dá para fazer nada. A pessoa fala ar-condicionado. O cara gritando da plenária, ar-condicionado. Eu pensando que eu não posso fazer nada, cara, não adianta estar comigo. Gente, fala com a produção lá, fala com o pessoal do hotel lá. Vamos continuar. Bora, galera. Eu não tenho nada para fazer. Não sou eu que mando no ar-condicionado. Pode dar errado. Pode ter. E ar-condicionado aconteceu várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Exatamente. Várias vezes. Evento grande. A gente estava agora no Powerhouse e deu problema no ar-condicionado. Cara, um evento gigante. 4.500 pessoas. Deu problema no ar-condicionado. Com mosca no palco, né? Com mosca no palco. Exatamente. Com mosca no palco. Cara, é um evento, né? Pode acontecer. Não tem jeito. E por aí vai. O almoço pode ter fila muito grande no restaurante. Aí o pessoal... A gente libera uma hora e meia para o almoço. Teve evento que a galera uma hora e meia não tinha conseguido almoçar ainda. A gente teve que dar tipo mais meia hora assim para a galera entrar. Eu não vou dar conteúdo não. Vou falar que é uma coisa leve. Revisão. Porque tem gente que está chegando ainda. Meia hora depois tem a gente chegando. Não podia, né? Falar para o cara não entrar, dar conteúdo. Porque o restaurante do hotel atrasou o almoço. e por aí vai. Tem um monte de problema que pode acontecer. Um monte de problema. O da comida ele é triste também, né? A pessoa comer alguma coisa estragada e volta passando mal. Aconteceu isso comigo. Em 2012 eu estava dando uma imersão 8P's que não chamava imersão 8P's ainda. Em Brasília eu fui no lugar de origem duvidosa e me levaram lá os organizadores lá de Brasília. Eu comi o negócio e eu passei mal de vomitar. Passei mal assim de ver tudo preto. Não chegava mais nada. De ver estrelinha. E aí eu tive que botar tudo que estava dentro de mim para fora para voltar e terminar o evento. Eu terminei o evento. As pessoas falam cara, como é que você consegue? Eu falei, tem outra opção? Tem alguma outra opção? Mandar todo mundo para cá semana que a gente volta? Não tem essa opção. Então eu tive que terminar o evento. Então comida eu fico muito preocupado com comida atualmente em evento. Então por que a gente está contando isso? porque o evento ele é uma excelente estratégia de vendas para quem sabe fazer. É uma excelente estratégia de vendas. Junta todo mundo vende de uma vez só excelente. Cara é muito boa. O problema é que ela tem muito risco também. Então no negócio a gente tem sempre que equilibrar resultado e risco. Porque você pode ter um resultado exponencial com um risco enorme. Um risco gigante. Pô será que vale a pena? o cara que sei lá traficante de drogas bicho o cara tem um resultado muito grande. Mas o risco dele morrer ser preso é muito grande. Sabe que vale a pena um negócio desse? Não faz nenhum sentido. Então o risco e o resultado ele tem que ser razoável. Não tem problema você tomar risco. O problema é que o teu risco não pode ser tão grande a ponto de você ter o que a gente chama de risco da ruína que é você perder tudo por causa nossa eu poderia ter um resultado incrível mas o risco era muito grande e eu perdi tudo. É tipo roleta vou apostar tudo no número 12 preto putz deu 13 branco putz perdi tudo. Bem se você tiver acertado o ganho vai ser enorme mas o risco é muito grande. o evento o evento tem esse risco então o que a gente começou a fazer de movimento estratégico na empresa vamos começar ao invés de depender somente de evento não é cortar evento obviamente mudanças lentas graduais e seguras ao invés de depender somente de evento vamos colocar um outro canal de aquisição de clientes inside sales vendedor interno só que para você colocar inside sales você tem que ter uma estrutura de inside sales que é vendedor telefone lista coordenador processo e controle essa estrutura durante o primeiro semestre a gente patinou bem por que? falta de vendedor? não falta de lista? não falta de processo? não contratação ruim de coordenador e olha que não foi gente que a gente laçou no meio da rua veio com currículo veio com uma contratação legal gente que teoricamente seria boa mas o problema é que não só a gente também é muito bom a gente queria um cara que fosse ótimo como a gente é muito pegado é pegada forte pegada forte tem gente que a gente não entregou e tem gente que não aguentou é diferente você que estava mais perto dos meninos que a gente contratou e é importante falar inclusive que foram contratações que vieram de agências renomadas do mercado e era gente boa era gente ruim era gente competente não sabia o que fazer não foi esse o problema exatamente o primeiro rapaz que chegou com a gente ele ficou 45 dias não ficou mais de 45 dias ele mesmo pediu o desligamento ele viu que cara ele era bom pois ele tinha uma característica muito mais corporativa que não é a nossa característica a nossa característica ela tem mais agilidade o nosso produto ele é mais ágil o nosso cliente ele é mais ágil também porque o nosso cliente ele é o empresário que está ali todo dia matando um leão por dia então ele quer as coisas rápidas e a hora que veio essa pessoa com uma pegada muito mais corporativa as coisas lentas as coisas mais processuais hierárquicas hierárquicas porque querendo ou não quando é mais hierárquico e processual daquele mais enxuto não tem muita margem para flexibilidade flexibilidade exatamente e nós como somos uma empresária a gente precisa lidar muito bem com a flexibilidade que precisa ter com alguns clientes o imprevisível está acompanhando a gente todos os dias todos os dias e aí essa pessoa não se adaptou ele até teve boas ideias boas iniciativas fez alguns contatos na época mas não funcionou aí ele mesmo pediu para sair e foi comportamento falta de fit cultural falta de fit cultural então esse foi um cara bom que a gente trouxe de uma empresa que tinha trabalhado numa empresa grande que a gente trouxe com currículo cara tinha conseguido resultados muito bons na outra empresa mas não se adaptou a nossa velocidade a nossa pegada nossa cultura exatamente aí a segunda pessoa que veio foram três na verdade um foi do ano anterior que foi uma contratação totalmente errada mas a terceira pessoa que veio ela era uma pessoa mais voltada para treinamentos então ele era muito focado em treinamento ele estava tentando acompanhar a nossa pegada de agilidade mas a parte processual dele é muito ruim muito ruim e como ele veio de uma empresa anterior que era a pegada dele de treinamento todos os processos que a gente implantava havia questionamentos do ponto de vista de treinamento e as coisas começavam a não andar e aí quando eu olhava o time são oito horas de trabalho ele pegava um período inteiro todos os dias para treinar o time ele não deixava o time trabalhar o meio período pegava meio período quatro horas de trabalho é muita hora todo dia é muito tempo é muito tempo então ele também ficou e a gente começou a cobrar ele por resultados e ele entendia que o resultado vinha do treinamento ele treinava mais o time porque a gente estava cobrando resultado só que ele não ele não deixava esse time trabalhar e essa pessoa em três meses a gente desligou ele em três meses e ele não tinha a pegada de fechamento aquela pegada de galera hoje a gente tem que fazer esse dinheiro bora bora quem que tem negociação aí banda pra mim vamos lá vamos trabalhar junto essa energia o trabalho dele não era focado para fechamento não era inclusive ele estava com a gente quando a gente estava batendo a meta do primeiro semestre que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui e olhando ele totalmente passivo era como se aquilo que estava acontecendo no movimento da empresa não atingisse não refletisse nele ele ficou confortável numa situação onde ele tinha um time e ele não estava contribuindo com o resultado porque ele entendia que o resultado vinha do treinamento e ele não tinha foco no fechamento não tinha foco e aí as coisas não andavam na mão dele e foi muito interessante que a gente ficou com ele três meses a gente desligou ele no terceiro mês e no dia seguinte ao desligamento dele o time começou a vender foi só deixar o time trabalhar é sintomático isso bem sintomático e mais uma vez não era uma pessoa ruim não era uma pessoa incompetente para uma determinada área todos nós somos incompetentes em alguma área ele não era incompetente para uma área só que ele era incompetente para a área que a gente precisava e quando a gente contratou a gente achou que cara ele já coordenou o time de vendas ele tinha coordenado um time de três pessoas tudo bem a gente tinha um time na época de cinco pessoas com ele era cinco pessoas cinco pessoas é verdade era uma parte do time era uma parte do time e daí acabou não dando certo pelo fit cultural e pela necessidade específica que a gente queria para a nossa pegada que é cara teve um evento a gente tem que pegar esses leads e a gente tem que fechar esses leads em duas semanas porque daqui a um mês esse cara já esfriou ele não vai comprar então tem que fechar em duas semanas então tem muito essa pegada essa velocidade essa coisa de dar um jeito o pessoal não está comprando vamos mudar vamos mudar a estratégia sei lá vamos fazer essa outra abordagem vamos ver se funciona tem muita dinâmica tem muita velocidade no nosso processo e a pessoa tem que se adaptar ao imponderável o tempo todo e quanto mais processual o cara é quanto mais engessado ele é menos ele consegue de fato lidar com o imponderável e a nossa empresa que é uma scale up a gente não é mais uma startup a gente já sabe qual é o nosso modelo já está crescendo é uma scale up só que é uma scale up em que a gente reinventa muita coisa o tempo todo até porque não tudo obviamente até porque a gente está criando um modelo que meio que não existe não tem não tem muito tem alguns mas não tem muito isso no mercado já consolidado com todas as boas práticas como se você fosse vender eletro doméstico não nosso modelo a gente está reinventando muita coisa então o cara tem que vir ele tem que estar disposto a ser flexível e dar o resultado na marra criando a parada na hora e isso não é uma coisa tão simples assim é cultural da nossa cultura e o próprio Insight Sales ele não é uma cultura da nossa empresa nós estamos implantando essa cultura agora exatamente e aí é importante dizer também que nós também temos os nossos mentores não é Conrado? nós também temos os nossos mentores nós também realizamos o benchmark e nossa empresa também tem divergência de opiniões entre os sócios a respeito de uma ação que tem que ser tomada e aí a hora que houve essa última demissão dessa pessoa a gente teve divergência sobre qual caminho tomar eu não lembro é porque você queria que voltasse a procurar no mercado uma pessoa com experiência para poder assumir e eu falei não Conrado acho que não é o caminho a gente tem que buscar alguém interno para essa pessoa interna assumir o departamento e a gente ficou nesse debate algum tempo aí você assumiu o departamento por um tempo aí você precisou se afastar aí eu assumi o departamento por um tempo tem um erro tem um erro importante aí também eu não tenho paciência quer dizer eu tenho vai eu tenho para muita coisa eu tenho paciência para outras eu não tenho nenhuma paciência zero paciência eu sou um cara calmo não sou um cara nervoso eu sou um cara não sou ansioso e aí eu lembro que eu estava vindo para cá estava no carro lá já estava com o horário ali já estourado já e aí aparece um no mili na minha frente tranquilo passeando no bosque conhecendo o bairro exatamente conhecendo o bairro e eu meu Deus do céu eu não aguento gente lerda anda criatura vai e eu lá tentando passar de um lado do outro e a pessoa tranquila eu imaginava que dentro do carro dela tinha uma música clássica rolando rolando assim um moza assim e ela conhecendo que bairro bonito olha esse prédio olha aquele outro e eu atrás desesperado para passar então para algumas coisas eu não tenho nenhuma paciência para outras eu tenho muita paciência está tudo certo e aí eu cheguei e falei cara eu vou assumir esse negócio eu vou entrar lá e vou fazer vou fazer só que cara eu estou atendendo clientes da consultoria eu estou fazendo viagem eu estou fazendo reunião com o fornecedor eu estou pensando no negócio que a gente vai fazer ali na frente eu tenho que estudar eu tenho que criar produto entregar entregar dar aula é óbvio é óbvio que não dá e aí acho que ao longo de um mês assim eu já olhei e falei cara não dá porque tem que ser uma coisa que fique a pessoa tem que ficar oito horas por dia em cima daquele negócio até ele funcionar eu passava a tarde pessoal tudo bom tal como é que está e tal e ficava lá aí eu comecei a estressar o povo antes de ter gente que pediu a conta porque eu queria chegar naquela hora e falar resolver tudo em uma hora e meia que eu tinha lá porque eu não estava lá as outras seis horas e meia em uma hora e meia eu tinha que resolver tudo e você queria que o processo funcionasse nessa uma hora e meia isso sem tempo sem paciência para esperar a cultura implantar e aí eu comecei a ser um cara um elefante dentro de uma lojinha de cristal cara o povo começou aí no RH quebrava tudo e aí o povo começou a ir no RH falando acho que duas pessoas foram falando vou pedir a conta não aguento aí a Renata falou isso comigo eu falei cara vou sair vou sair dessa operação porque não dá vou perder o time inteiro não vai sobrar ninguém a gente vai ter que contratar tudo de novo vai dar mais trabalho aí eu falei Renata você toca aí eu sumi eu nunca mais eu fui na sala de vendas deixa eu dar um tempo lá para o povo aí a Renata sumiu com muito mais serenidade com muito mais paciência e aí ok não funcionou não funcionou mas eu também não era a melhor pessoa para assumir porque a gente também tem um monte de coisa para fazer o dia está acontecendo mas a gente usou da máxima ali do contrato devagar e demita rápido então eu falei Conrado eu não quero errar de novo vamos devagar vamos buscar essa pessoa devagar e aí a gente começou a pensar e aí a gente no debate é interno ou é externo é interno ou é externo e a gente foi amadurecendo essas ideias vamos vendo a lista de pessoas internas e a gente foi amadurecendo essa ideia do como fazer enquanto isso aí tanto eu quanto o Conrado a gente é pessoa muito persuasiva estou aprendendo essa persuasiva tá Conrado cuidado com o que você ensina para as pessoas então tanto o Conrado trazendo os pontos dele que era muito importante eu falei gente eu não vou convencer o Conrado assim deixa eu pedir ajuda para os universitários aí eu ligava para o Caio Carneiro e perguntava Caio e aí como que é o comercial não a gente coloca a prata da casa aí a gente fez uma reunião com o Flávio Augusto que o Flávio Augusto falou também que da empresa dele a única vaga que funciona quando traz de fora é o CFO porque são processos iguais todas as outras áreas é mais difícil você trazer de fora e funcionar na parte de gestão como a gente tem mentores como nós temos mentores e aí eu fui trazendo essas informações sempre que uma pessoa falava alguma coisa eu falava assim Conrado que está falando até a gente entrar num consenso e falar ok já que a gente testou fora não funcionou vamos testar dentro para o que acontece né e aí a gente convidou o André para poder assumir a parte de Insight Sales e poder estruturar isso a gente convidou uma outra pessoa antes né e aí no final não deu estava o André e essa outra pessoa ali e a gente falou a gente falou cara mas peraí eu acho que não é essa pessoa mesmo por causa dessas características aqui cara a gente errou um pouquinho aqui de colocar essa fila aqui na verdade a ordem invertida daí a gente foi falar com o André e falou também que essa outra pessoa não topou porque ela tem uma outra característica que é muito boa em outro lugar mas não nessa nesse lugar aqui específico e daí a gente conversou com o André e daí o André a gente olhou e falou cara acertamos acertamos era isso era isso mesmo nisso olha as idas e vindas né olha muito tempo de idas e vindas foi quase um ano foi quase um que a gente começou em 2022 com essas idas e vindas foi eu acho que a primeira contratação porque você você montou Insight Sales em agosto de 2022 aí a primeira contratação de coordenação eu acho que a gente fez em outubro acho que foi em outubro foi muito rápido no comecinho ali de outubro que a pessoa também ficou 45 dias ficou pouco tempo com a gente mas eu tinha montado lá naquela salinha naquele co-work foi em agosto de 2022 foi quando voltou né quando a gente voltou pro presencial a gente voltou naquela salinha lá foi no co-work lá verdade boa e aí depois a gente contratou uma pessoa isso tô lembrando agora que aí o negócio também não funcionou e a gente começou a nossa jornada exatamente longa jornada até chegar no modelo atual que a gente entende que é um modelo que vai funcionar o André já tá trabalhando com a cultura das pessoas criando o processo já conhece a nossa cultura o relacionamento com ele a comunicação com ele é muito mais simples então se eu tivesse que dar uma dica eu ainda acho que a prata da casa é quem tem que ser é isso aí eu também acho eu também acho o lance é que talvez tenha gente escutando a gente mas eu olho pro meu time e não vejo ninguém porque às vezes são times pequenos mas de fato não tem ninguém claro você vai ter que contratar não vai ter jeito mas se você olhar com lupa talvez você encontre ali o próximo líder ainda não pronto mas que se você pegar e prepará-lo ele vai ser um excelente líder porque já tem a cultura já tem o fit cultural é importante até ressaltar que habilidades técnicas são muito mais fáceis de desenvolver do que as comportamentais e o fit cultural pra uma empresa é vital tanto que nenhuma outra contratação deu certo por conta de fit cultural exatamente e o André já todo conectado com a cultura inclusive promotor da cultura no meio isso foi uma das coisas que destacaram ele também já havia liderado a equipe também engajando todo mundo então realmente foi uma escolha estratégica e assertiva e você André? estou esperando aqui mas assim da minha parte foi muito bacana esse movimento porque eu acabei mudando de cidade isso é importante aliás temos duas pessoas nessa mesa que mudaram de cidade metade dessa mesa mudou de cidade exatamente então estava em São Paulo e aí em um dado momento eu sou muito observador e a Renata Conrado sempre vejo algumas colocações então isso que a Carol falou é muito importante a respeito do fit cultural inclusive uma delas foi Campinas uma cidade muito boa pra se morar só estou dando a dica né então observando sempre as mesmas frases e você observou a Carol também o movimento da Carol é e uma observação sobre isso a nossa empresa hoje ela é híbrida mais de assim acho que 60% da empresa ela é home office então nós não temos uma limitação territorial para se trabalhar mas para bom observador exatamente me dá uma estratégia fala aí Carol só esse parêntese aí de mudança de cidade é assim a minha mudança acho que dá pra ver até pelo sotaque então a minha mudança foi um pouco mais distante então eu vim do Pará morava em Belém antes e quando eu entrei na We Believe não demorou acredito que uma semana pra entender que vou ser sócia dessa empresa boa e aí a partir disso eu comecei a entender a cultura a movimentação conectei mais com a Renato com o Conrado com toda a equipe e eu percebi que para alcançar esse objetivo essa meta com mais rapidez mais maturidade eu precisava estar mais perto também então proximidade física isso proximidade física porque uma tela separando é complicado dá pra conectar mas estando mais próximo a velocidade é muito maior e é o nível de interação o nível de desenvolvimento também é muito mais ampliado a visão porque a gente passa a ver outras coisas que uma tela não permite ver então a partir disso com esse objetivo como eu tinha recém-casado praticamente então a gente só estava um ano de casamento conversei com meu marido mostrei pra ele os objetivos e como nós dois estávamos em home office ele vamos pra lá então a gente tomou a decisão juntos e a gente veio pra Campinas com eu acredito que eu não tinha nenhum ano de empresa tinha nove meses e a gente tomou a decisão e veio pra Campinas e aí a partir daí aqui é o nosso lugar Campinas é um ótimo lugar isso nos deu um recado muito importante eu comentei com a Renata que bacana e isso deu um recado muito importante também pra outras pessoas como o André exatamente e aí eu acabei vindo também com uma grande um grande incentivo né o André com duas crianças pequenas duas crianças exato toda uma logística assim família moro num bairro assim morava né num bairro que a gente tinha muita conexão tinha muita rede de apoio muita rede de apoio amigos enfim muita coisa mesmo então as ações né que você faz as ações sociais exato tanto que ainda hoje eu volto no final de semana pra lá que é uma hora e meia que a gente faz esse esse percurso e e aí depois desse movimento em duas semanas eu recebi o convite duas semanas duas semanas é verdade você mudou e depois recebeu o convite é exatamente não tinha nenhuma proposta isso não tinha nenhuma proposta não é o ver pra crer né é o crer pra ver exatamente muito oportuna essa frase pra gente nesse momento inclusive e eu tenho pra mim que quanto mais próximo da fogueira mais aquecido você fica então o Conrado sempre falava uma coisa eu tô olhando pra quem tá pedindo pista e aí fica uma dica pra você empresário se você tem um funcionário se você tem um colaborador que ele tá se colocando num lugar de desenvolvimento num lugar de fato de assumir outras responsabilidades é um grande indício que ele quer dar um próximo passo com você com a empresa enfim e fazer e ser protagonista também do negócio dá pista pro cara exatamente ela tá pedindo pista dá pista pro cara então eu me apropriei muito da empresa me apropriei muito da cultura me apropriei muito daquilo que a gente faz eu acredito demais naquilo que a gente faz então duas crianças família tudo mais e aí a gente tomou essa decisão e hoje tô completando dois meses exatamente só dois meses só dois meses cara parece que passaram seis meses exatamente tipo a gente tá num portal do tempo exatamente caramba então passou muito rápido e tá sendo uma experiência incrível incrível muito legal então é isso né porque o teu time você que é empresário que tá assistindo a gente o teu time dá sinais do que eles querem tem gente que dá sinal de que quer menos trabalho tem gente que dá sinal de que quer mais trabalho você tem que identificar quem é quem e dá trabalho pra quem quer mais trabalho e dá uma oportunidade de arranjar outro trabalho pra quem quer menos trabalho simples assim não é verdade? simples e voltando ao ponto do risco essas decisões foram um risco mas foram um risco calculado um risco pensado então foi um risco com uma decisão estratégica de fato por trás então a gente topou correr esse risco mas foi o risco do crescimento e do desenvolvimento e não o risco da ruína é isso aí olhando pro contexto inteiro pra empresa pro crescimento pras pessoas pras movimentações internas é isso né tem um monte de variáveis aí muito bom esse foi nosso primeiro semestre? esse foi nosso primeiro semestre tá a gente tá encerrando aqui com o case do André que terminou a contratação do André foi no segundo semestre mas todo o processo de decisão de contratação de um coordenador comercial começou no primeiro semestre e foi algo que a gente acertou a gente errou veio construindo e errando ao longo do ano não foi fácil acertar esse caminho e nunca é é isso as idas e vindas e vai não é isso e volta aí faz é isso mas é mais ou menos aí conserta o tempo todo é isso em qualquer área da empresa então acho que tem muito empresário que acha ele quer o seguinte qual é a coisa certa ser feita não existe não existe você vai descobrir fazendo não tem bala de prata é isso porque existem boas práticas agora você tem que fazer dar certo pra você porque cada empresa é um universo diferente é e até é importante falar porque o UbiLive é uma empresa ágil porque a gente não fica procrastinando a decisão que tem que ser tomada então a saúde da empresa a qualidade da empresa o equilíbrio da empresa vem do não procrastinar as decisões isso aí e a gente é ágil porque a gente sabe que o nosso jogo é muito maior do que o jogo que a gente está jogando agora exatamente então a gente quer cara vamos lá vamos embora vamos ficar acomodado em cima desses louros aqui porque isso aqui não é nada frente ao que virá e é olhar no mercado qual é o caminho que você quer traçar de que gente que já traçou seu caminho já tem uma empresa parecida com a sua já é maior que a sua não precisa ficar errando a gente pode acertar de acordo seguindo o passo de outras pessoas que já trilhou aquele caminho ok maravilha é isso acho que o nosso primeiro semestre acho que é isso é isso então esse é o podcast o episódio do nosso primeiro semestre retrospectiva retrospectiva e em breve lançaremos o episódio do nosso segundo semestre que foi muito mais divertido então é isso meus amigos nos vemos no nosso próximo episódio um grande abraço e até lá tchau gente tchau tchau tchau